Quem nunca recebeu uma chamada de um parente dizendo que quebrou o carro e precisa de dinheiro? Ou que o seu filho foi sequestrado mesmo você não tendo filho? Pois é, os golpes via celular ocorrem todos os dias. E não precisamos ir muito longe para dar um exemplo. Aqui em Vilhena mesmo, algumas pessoas quase caíram no golpe do aluguel. Um número estranho manda mensagem pedindo para depositar o dinheiro em tal conta, porque a dele deu problema. A vítima pergunta quem é e o sujeito responde que é o dono da casa, mudou de número e esqueceu de avisar. Segue pedindo para depositar o dinheiro do aluguel na conta de nome desconhecido. Se a vítima não ligasse ao número antigo, ela teria depositado. Bom, resolvi retornar no número antigo do dono da minha casa, onde eu moro. Eu conversei com ele, perguntei o motivo, ele está me cobrando antes da data do pagamento, sempre ele vem, sempre vem depois do pagamento mesmo. Ele foi relator para mim que nunca tinha mandado mensagem me cobrando, nem número de contas de ninguém. Foi onde eu percebi que era um golpe, que eu já ia depositar até o dinheiro na segunda-feira mesmo para ele. Só no ano passado, de janeiro a dezembro, 317 estelionatos foram registrados, como de compras e depósitos em envelopes vazios, ou mensagens no celular dizendo que você ganhou um carro ou uma casa. Mas a maioria dos golpes via celular não são registrados. Esse exemplo do golpe do aluguel em Vilhena não era de conhecimento da polícia. Por isso, sempre que ocorrer um caso como esse, registre o seu boletim de ocorrência e sempre desconfie de ligações como essa. Maelle Nunes para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense.